O que é isso? Parece que a sua memória não é das melhores. Nós temos umas coisinhas para acertar. E a mais importante se chama Regina Villareal. Me diz uma coisa. O que é que você quer com ela? Isso não é da sua conta. Tudo que diz respeito à dona Regina é da minha conta. Portanto, vou te avisar uma boa. Não chegue mais perto dela. Com licença, mas eu não estou a fim de ouvir suas ameaças. Nem está querendo saber quem é o seu verdadeiro pai? Do que é que você está falando? Todo mundo aqui em Santa Rita da Esperança sabe que você não é filho de Severiano Cortes. Isso é para você aprender a respeitar minha família. Isso é para você aprender a me respeitar. Você vai me ligar. Desça, ninguém te salve. Por favor, Macario, abaixa essa arma. Não se meta nisso, dona Laura. Está bem, Cláudia. Não se preocupe. Ele não vai ter coragem de ir em mim. Não fale por mim, meu senhor. Você ainda não me conhece. Macario! Larga essa arma, Macario! Larga essa arma! Eu falei para você largar! Você sabe? Eu queria alugar para esse tipo de briga. Você está se comportando como um animal. Onde você pensa que está? Quem procura, acha. Eu não quero mais te ver. Aplante aqui na porta da minha igreja. Vai, some daqui, some! E aí, Zé Maria, você está bem? Estou. Eu acho que estou. Eu acho melhor vocês irem para casa. Porque o Macario pode voltar. Obrigado, padre. Eu reconheço que o senhor realmente chegou na hora exata. Vamos com Deus. Vamos. E aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto